Está circulando na internet um boato sórdido de que eu teria dito que votaria no Bolsonaro e no seu vice Mourão. Isso é uma mentira. Eu jamais faria isso. Eu jamais votaria nesses dois nazistas que podem transformar o Brasil numa desgraça definitiva. Eles são apoiadores de torturadores, da ditadura militar, além de serem ignorantes e despreparados. Não votem nesses dois caras. Bolsonaro é uma ameaça para o país. Bolsonaro é uma ameaça para o país.